E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar testando aqui o novo Shadowgun War Games Que chegou ontem para o Android em beta fechada Isso quer dizer que apenas as pessoas que fizeram o pré-registro no game Uns meses atrás que eu trouxe o vídeo para vocês Vão poder estar jogando o game, beleza? A gente recebeu aqui por e-mail o download do jogo Então infelizmente eu não vou estar conseguindo Estar deixando para vocês o download do jogo Até ele ser lançado globalmente, beleza? Então mano, sem emulações Antes de a gente jogar aqui uma partida do jogo Eu quero estar vindo aqui na configuração Para mostrar para vocês como o gráfico está Eu estava rodando no Ultra Ride Porém eu vi que estava caindo um pouco o FPS E está com 90 FPS tranquilo Depois eu botei no Ride e eu vi que na gravação Ele está dando um lagzinho E botei aqui no médio, beleza? Aqui no controle, uma coisa que eu realmente não gostei do jogo Provavelmente é porque é beta ainda Mas não pode trocar o HUD Isso para mim é o principal de um jogo, de um FPS Porque eu sou acostumado com 3 a 4 dedos Estar jogando um jogo de FPS E para mim jogar com 2 dedos normal Complica bastante E não poder estar nem aumentando o botão Então isso para mim já é um ponto negativo no jogo E outra coisa também é que você só pode Estar escolhendo aqui o jeito de atirar Como assim o jeito de atirar? Você vai ser com mira, você vai ser automático Você vai ser etc, entendeu? Você também não pode estar mirando Você não tem um botãozinho de mirar Ele mira sozinho E isso também cagou com o jogo para mim, beleza? Mas a jogabilidade vocês vão ver que está insana Bora estar começando uma partidinha aqui E é claro, se você gosta de vídeos de novidades aqui do canal Deixe seu like e se inscreve Pois todos os dias tem conteúdo novo e let it go E se vocês não sabem Esse jogo aqui é uma cópia do Rainbow Six Do Overwatch Então qualquer coisa igual aqui É mera coincidência, beleza? Então let it go Vamos com essa mulherzinha aqui Que ela é roubada Bora Vou estar escolhendo ela Já selecionei ela Que eu achei ela a mais roubada do jogo Por enquanto Eu não testei aquele grandão ainda ali não Aquele rato ali Rato Aquele rato ali Ele tem uma doze Eu não gostei muito dele não Mas vamos embora Vamos ver o que a gente faz esse joguinho aqui Vão embora Tchuu Dere gol Vão embora Aqui é meio que um death match Pelo que eu entendi E só tem esse modo por enquanto Provavelmente vai ter vários Modos mais pra frente Já matei Porque Se é uma cópia do Rainbow Six Eita Mandaram o flash de mim, velho Se é uma cópia do Rainbow Six Provavelmente Vai ter mais que um modo no jogo, né? Já mudou o spawn, será? Não tá achando o cara aqui, velho Toma Vai, atira, atira Mais um Correu Boa Não mudou o spawn ainda, velho Ele muda o spawn assim que mata todo mundo Então tem que ficar muito Opa Cara aqui Já mataram O time tá tomo Como, moleque? Tinha que carregar a arma aqui Eita Escudo Toma Toma Mude de arma Nossa, difícil, hein? Matamos Caramba Eu gostei do jogo porque ele é muito insano, velho Não é um jogo parado, tá ligado? Cura em mim Toma Vem não, vem não Matamos os dois aqui Ele cata fugindo Matamos também E me flechar de novo Vemos aqui uma corinha Bem semelhante aqui ao Overwatch Morreu Toma Vem não, vem não Eu ainda tô com um pouco Dificuldade aqui Pra acertar esse botão de tiro Porque ele é muito pequeno, velho Toma Aquele cara tá tudo lagado, né? Ai Tem cara aqui, ó Tem cara aqui lagado, ó Os dois Eita, pô Lagado, caralho Escudo Toma Vida Vida, 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 vida Tá até bravo Tá subindo aqui, ó Pegar ela pra trás Ih, já mataram Filhas da... Caramba, o cara tem muita vida Descobriu o que é o tag do jogo, né? Pegar ela Morreu, filho Morreu Vem não, vem não Você tá me curando aqui Que eu acho que eu tô com pouca vida Toma Usou especial, né? Usou especial Carrega, carrega Ai, acabou o bala Toma Mas, mano, a mulher da design é muito forte Bora Pegar tudo pelas costas aqui Matamos Matamos de novo Double kill Vou roubar aqui de novo Não, roubaram meu kill Ou eu roubei aqui Eu não sei Sai o escudo aqui, velho Vem, vem, vem Ita Bora, bora Esse cara aqui é roubado, hein Nossa, é muito ruim Eu vou ter que morrer pra recuperar minha Cura Nossa Vai, vai, vai Nossa Ela deu uma snaipada em mim, velho A snaipada é um tiro morto Vambora Vambora que ela tá ganhando de lavada, velho Olhando assim Parece que não tem bolt, velho Isso também é mais um ponto positivo pro jogo, mano Eu não gosto de jogo com bolt Dependendo da situação, é claro E ganhamos aqui Partidinha Mano, eu gostei do jogo, sinceramente Eu acho que o único ponto Que eu não gostei foi Do fator que você não consegue mudar o HUD Você não consegue ter o botão de mirar no jogo Ele mira automático Isso pra mim Realmente tem que tá Ajustando no game Espero que na Global Eles arrumem esses Simples erros aqui do jogo E também otimizei mais, é claro Porque Era pra tá rodando no máximo Mas é isso, velho Se você curtiu esse jogo Deixe seu like Se inscreve no canal E é isso Falou, Z Fui Tamo junto